Senhor Presidente, vereadores, aos munícipes, muito boa tarde. Quero aproveitar esses três minutos que me concede para a gente falar um pouquinho. Quero registrar e dizer, mais uma vez, mais uma vez, o Dieter, nosso prefeito da nossa cidade de Jaraguá do Sul, vai ficar na história. Olha, no domingo, fazer uma sessão extra, hoje, diversas pessoas falaram que a gente, fazendo sessão extra, vão ganhar um dinheiro a mais, vereadores, e eu falei que não é verdade. Nós estamos aqui reunidos, no domingo à tarde, por incompetência administrativa do prefeito municipal de Terianza. Isso eu já tinha falado em alguns momentos e volto a retornar. Incompetência. O que falta é grandes gestores. Dinheiro existe. Dinheiro existe, senhores, porque nós sabemos que ainda permanece 118 comissionados. 118 comissionados. Nós temos lá aproximadamente 300 pessoas ganhando FG. em crise, em situações, nesse sentido, eu acho que deve ser cortado essa gordura. E volto a repetir, mais uma vez, nessa casa. Nós estamos discutindo, domingo à tarde, isso é inédito para Jaraguá do Sul, reposição que é direito de todos, de todos. Isso é um absurdo por uma péssima administração. Discutimos aqui na quinta-feira, tal e qual, como o vereador José Mar comentou aqui, que nós estaríamos votando nesse domingo, na segunda, numa extra, uma ação extra, o veto que foi dado o aumento aos servidores dessa casa. E também discutindo o resto, que seria o aumento dos servidores que já estão em greve desde quinta-feira, na nossa cidade. Isso é um desrespeito. Ele aplicou e falou em todo momento na sua campanha que teria respeito. Nossa, que respeito é esse? Que respeito é esse para o Jaraguá do Sul? Respeito que os funcionários estão aqui hoje reivindicando o que é desjusto? Senhores, eu quero fazer uma simples pergunta para os senhores que estão aqui. É vocês que estão aqui que representam os 4 mil, aproximadamente, funcionários que temos na Prefeitura Municipal. Com muita calma, com muita consciência que os senhores são, como professor que eu sou também, eu quero fazer uma pergunta para os senhores. O que é que os senhores querem, levantando a mão, o que é que os senhores querem, os senhores servidores, que nós, vereadores, votamos? Rejeita esse projeto, desse desgoverno que nós temos aqui em Jaraguá do Sul? Muito bem, só um minutinho, levantando a mão para a gente ter uma noção, que a gente não conquista através de berro, nós conquistamos através da democracia. Ou vocês são a favor que nós votamos favorável a esse projeto? Porque todos os vereadores que estão aqui, senhores, estão sempre querendo o melhor para os funcionários públicos e para a Jaraguá do Sul. Sou daqui, gostaria, quem é a favor de manter esse projeto a favor do governo? Levante a mão, por favor. Muito bem. Senhores, isso é democracia. Senhores, eu gostaria agora dos senhores, para nós rejeitarmos nesta sessão, porque os senhores que estão aqui que representam a maioria, infelizmente. Levante a mão se é para rejeitar esse voto. Então, os senhores, com certeza, terão o meu voto, e acredito, como o vereador Jair falou, da bancada do PSD de Jaraguá do Sul, rejeitando. Pode ficar tranquilo que esse voto vai ser de rejeição. Obrigado, presidente.